Não vai parar de subir não, velho Imagina se você tivesse deixado um dólar aí, mano Mano, quantos tiros vocês acham que vai até agora? Não sei O máximo que eu já vi, Dani, nisso aqui foi 120 mil vezes Ah, eu buguei, velho, eu achei que já tava em 200 e poucos mil 32 mil X, galera Crashou em 37 mil X Mano, tem muita gente já em dúvida, Saulão Como que funciona o Insane? Mano, o Insane é bem simples Basicamente você coloca a sua... Você deposita no site Você pode depositar por cartão de crédito, por skin, por criptomoedas A quantidade que você quer... A quantidade que você quiser depositar, você deposita aqui no Insane Você clica aqui em recarregar, ó Tem todos esses métodos de depósito Na hora que você for depositar, você usa aqui o cupom SAULO Que você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito Ou seja, depositou 10 dólares, você vai receber 20 Depositou 50 dólares, você vai receber 100 Aí, na verdade, você não vai receber 100 direto Você vai receber 50 dólares inteiro e 50 dólares de bônus Entendeu? Você vai receber 12, basicamente é isso Aí, mano, você deposita na primeira vez com 100% Depois, nas demais, você pode usar o cupom SAULO30 Que você vai ganhar 30% em todos os depósitos Ou seja, depois que você depositou uma vez Quer depositar de novo, usa o cupom SAULO30 Manos, quero saber do chat Vocês querem que eu vá atrás hoje de uma AK-47 Wild Lotus? Deixa eu ver... De qual skin vocês querem que eu vá atrás? Fala aí pra mim Fala aí pra mim que eu vou... Vou colocar umas skinzinhas aqui pra gente Vou pegar várias skins de 100 dólares, velho Pra gente ir atrás de alguma skin bem foda, velho Esqueleton Fade A galera tá querendo que eu pegue uns bagulho mais hardcore, velho Tô aqui com 10 skins de 100 dólares Tela, tela Dragon Lore Pega Fire Serpent, Medusa Vamos ver as opções de skins que dá pra gente pegar aqui no site, ó Temos Alp Gangner Temos Wild Lotus Temos X-Ray Temos Dragon Lore Temos Esqueleton Fade Temos bastante coisa legal, velho Puta que parola, velho É difícil decidir qual skin que a gente quer, mano Mano, eu queria uma AK-47 Field Tested Stat Track Quanto será que a gente precisa? AK-47 Fire... Uma Fire Serpent Stat Track Tá na faixa dos 1.500 dólares Tem 1.800 aqui, ó 1.800 provavelmente é uma Stat Track Field Tested Seria legal ter uma AK Field Tested Stat Track Da Fire Serpent Eu gostaria, eu gostaria Vamos tentar ela, clã? Mano, a gente precisa deixar 100 dólares até 18 Qual a chance de eu conseguir? Era muito mais fácil eu deixar tudo no 1.8 Se eu deixar tudo isso aqui no 2, eu pego a Fire Serpent Tá lá, caralho É isso, é isso Será que vai até 18, men? God, God, God Caralho, vai até 18, velho Não, não vai Não foi, não foi, não foi Bom, já temos 1.500 Precisamos de mais 400 Vamos lá, 2 A gente precisa de 2 Acabou Você é louco, velho Easy, God Já temos uma Butterfly Fade, mano Uma Butterfly Fade, mano Eu entendi o que aconteceu aqui agora, mano Bugou, mas basicamente foi isso aqui, ó A gente apostou Bugou o site Deu de como se eu tivesse apostado o bagulho ali, né, mano? Tu apostou em M4 junto Porra, safe Ganhamos a K Fire Serpent Ganhamos a K Fire Serpent Stat Track Field Tested Deixa eu retirar Ela veio testada em campo Stat Track Eu só quero ver o float que ela veio Se ela veio com um float bom, GG Vamos aceitar ela e boa Agora, se ela vier com um float muito zoado A gente devolve e solicita outro, né, mano? Deixa eu ver Get float Cadê a casinha? 0.35 O float dela, velho Caralho 0.35, mano Apostando tudo sem querer Deixa eu ver Velho, eu apostei tudo sem querer real, velho Deu 3K e pouco, mano Deu 3K e pouco, mano Ai, mano Agora eu não sei se eu devolvo essa AK pro site E tento pegar outra Vamos tentar conseguir outra? Não vou rejeitar a proposta Vou deixá-la ali quietinha E vou tentar pegar outra 300 dólares a gente precisa de quanto menos? 6X, velho Vou tentar, mano Vou deixar até 6 300 dólares até 6 Será que a gente consegue ganhar duas AK? 300 Já virou 900 Ah, que puta merda A gente tem mil e pouco A gente tem mil e poucos dólares aqui, né, velho? Vamos pegar mil aqui de novo Que é basicamente aquele profit errado que a gente teve Errado não, né? É um profit ótimo, eu diria Galera, quem quiser entrar aí no Insane Exclamação Insane no chat Clica em recarregar e usa o cupom Gonçalo, demorou S-A-U-L-L-O Mano, eu vou confiar Eu vou confiar, velho Mil dó E vou deitar aqui com quem não quer nada É isso, caralho É isso, porra É isso Swap Vamos ver se tem outra Tem outra AK aqui Vamos solicitar a outra, velho Porque essa que veio pra nós Tá muito, tá muito merda Vamos tentar solicitar a outra Essa daqui tá muito ruim Ai, ó É a mesma, tá vendo? É a mesma A gente tem que esperar cancelar essa trade Pra poder solicitar a outra Puta, olha a quantidade Olha quantos X foi agora E tem gente no jogo Tem gente no... Vamos ver até quanto que vai isso, velho O site tá bom pra caralho agora, hein Se eu juntar o preço das duas que eu tenho Eu posso tirar ela Ou eu posso deixar até 2X essa daqui Finge o que colocamos, ó Vamos fingir o que colocamos Colocamos, vai Vamos só fingir, não só Vai Eu devia ter ido, velho Caralho, velho Velho, com 1.000 dólares Com 1.000 dólares A gente transformou 4.000 dólares, velho Esse aqui é o Barbudinho Ele deposita sempre usando o meu cupom Aqui no Insane Ele depositou já 9.000 dólares Ele já deu retirada Em 11.000 dólares E ele ainda tem 150 dólares de saldo Mano, eu vou dar swap Nessas duas AKs Puta, tem a Wild Lotus também, hein Ah, mas eu acho que eu vou na Fire Serpent Minimalware Eu vou nessa Fire Serpent Minimalware Ainda sobrou uma grana, velho Ainda sobrou uma... Sobrou bastante grana, eu diria A skin não está disponível Aí é troll, hein Aí é troll Aí é grave Aí é grave Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar essa AK aqui quieta Isso aqui é tudo, galera É de saldo que a gente tem É profitando aqui na live Então, aí eu pego um pouco Aposto um dia Aí eu deixo de saldo Aí eu pego 1.000 dólares pra apostar em um dia Deixo mais A gente vai apostando Isso aqui tudo é god Deixa eu vender aqui, mano Vai entrar de saldo Caralho, a gente tem 8K e 700 de saldo, velho Vamos fazer exatamente o que tinha antes Nós tínhamos duas dessa A gente pode dar um swap Pra uma Wild Lotus Factory New, velho É bonita a Wild Lotus Factory New Caralho, olha quanto x está aqui O Barbudinho está no jogo? Mas o Barbudinho tirou 100 e poucos dó Tem um ano no jogo só ainda Olha a quantidade de x que já subiu, velho Eu acho que eu vou fazer o seguinte É que eu quero muito mesmo essa AK Eu vou deixar ela quieta aqui Depois eu pego ela pra mim, velho Estão falando aqui, mano Que o Candinho Um cara que eu tenho adicionado na Steam Ele tem essa AK Então eu vou inspecionar a dele Pra vocês, velho Não consegui ver o fade Eu vejo pra você O Barbudinho Daqui a pouco Aqui, ó Clã Ele tem uma Butterfly Pouco usada, velho Ele por pouco Tipo, por 100, 200 dólares Eu consegui a Factory New Aqui, ó Clã É essa AK que a gente ganhou É exatamente essa AK Talvez venha com o Crown A gente não tem certeza de nada É... Não tem como saber Como que ela vai vir Mas é basicamente Essa AK É linda É maravilhosa A gente não sabe só os adesivos Que vai vir na minha Mas qualquer atualização Eu vou mostrar aqui na live Então, se você ainda não me segue Twitch.tv Barra Saulo Cola O link do Insane Vai tá no comentário fixado Fechou? Quem quiser entrar aí no Insane O link tá no comentário fixado E tem dois sorteios bem fodas Também rolando pra vocês Que eu vou mostrar pra vocês agora, mano Dois sorteios bem fodas Os dois... O link dos dois sorteios Vão tá na descrição também Ó Primeiro sorteio Que eu acho que vocês vão pirar Esse daqui, mano Da Butterfly Teia Rubra De 4.200 reais Pra participar É só usar o cupom Saulo No Insane Não precisa depositar É só usar o cupom Saulo Fechou? E o outro sorteio É desse daqui, ó De duas facas É a mesma coisa É a mesma coisa que você tem que fazer Então se você fizer um Você tá participando dos dois E os dois Você só precisa fazer isso E usar o trade link E usar o trade link não Colocar o trade link Então, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Rebendo aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Até o vídeo outro mês Tchau!